Passe forte buscando o Cordeiro, o ataque é da Católica, esperando o cruzamento, o Sousa, a bola bem alta, passou do Sousa, Rogério Ceni! Castilho apareceu no meio da área do São Paulo, a primeira finalização. Vem pra cima dele, o Paulo Guilherme, parou, fez o cruzamento, o Castilho, Rogério Ceni pegou! Um lance perigosíssimo contra o São Paulo, levantando o torcedor chileno. Parou, se apresentou, cruzamento de longa distância pro Castilho, solitário na área do São Paulo, ele ganhou por cima, Rogério Ceni brilha e evita o gol chileno! No detalhe pra você, a defesaça do mito, Rogério Ceni! Buscando o lado oposto aqui, a área do São Paulo, o Menezes vai pro fundo. Aí o Menezes puxando pro pé direito contra o Douglas, vem o Menezes, o cruzamento saiu, tentativa do Sousa, Rogério pegou! Espetacular, voltou o toque ali, o Torai tirou, e o Juiz marcou o quê? Não marcou nada! O Castilho, se apresentou o Castilho, é pro Sousa, chegou o Edson pra atirar, voltou pro virão seguinte, e tá aqui! E o Torai salvou depois! Se chocou com a trave, o Rogério Ceni, o Costa apareceu ali também, acho que foi ele quem chutou. O fato é que mais uma bola da Católica explode da trave no São Paulo. O que preocupa é que é o mesmo ombro que o Rogério teve um problema sério, né? Ele fez até uma cirurgia, né? Espero que eu esteja enganado, né? Ele se recupere, porque até agora, pra mim, é a melhor figura em campo. Vamos rever o lance? Foi o Tomás Costa mesmo, hein? Pé esquerdo com certo desvio, Rogério Ceni pegou a bola que iria na trave! Foi uma defesaça de Rogério Ceni! Vem comigo, curtiram o detalhe, ó! No primeiro tempo, então, deu libertar 1x0 o gol de Gonzalez. Vamos ver essa boa chegada do Paru, ele vai no fundo, consegue fazer o cruzamento por ali, a chance é boa! Rogério Ceni, espetacular! Incrível, fantástico, um mito no Chile! Libertar, que vence o esporte por 1x0. E agora vamos rever aquela defesa espetacular, incrível de Rogério Ceni. Parou, faz o cruzamento, se joga contra a bola, o Sousa, e o Rogério Ceni, por um milagre, consegue a defesa. Você reveu o lance, ó, espetacular! Incrível a defesa de Rogério Ceni! Ele vinha saindo pro lado esquerdo e girou sobre o colo. O Menezes, outra vez, a bala vem em alta pro Mirosevich. Aqui o Cordeiro, o Rogério Ceni pegou! O monstro! O monstro, o Rogério Ceni! Um chute incrível de Cordeiro, uma defesa milagrosa! Inesquecível de Rogério Ceni, você reveu o lance! O Menezes fez o lance por ali, é pro Cordeiro. Pediu o Sousa, vão ver o Cordeiro, muito marcado pela marcação do Paulo Miranda. Chegou ali, o Costa! Rogério Ceni! Rogério Ceni pegou! Atuação de Rogério Ceni, inesquecível no Fox Sports. Chute incrível de Ramiro Costa, uma defesa monumental de... No placar agregado, vai dando o São Paulo. Vamos ver essa chegada da Católica. Rogério Ceni pegou! Ele pega tudo! Pega até vento! Incrível a atuação de Rogério Ceni, já tinha ali um lance irregular. O árbitro Antônio Arias paralisou o jogo, mesmo assim Rogério Ceni pegou mais uma. Vamos rever o lance, ó. Teve impedimento? Sem não. O fato é que Rogério Ceni pegou mais uma e evitou qualquer coisa ali atrás. Mas, mas pra você de novo, no detalhe, ó, bateu pra trás ali na verdade. O Edson Silva, Rogério Ceni pegou! E depois o árbitro marcou o lance.